É gravado, então se precisar parar alguma coisa, pode parar, não tem problema, mas a gente vai trocar uma ideia igual quando a gente tá lá, no samba. E vou rodar uma vinheta, vou te apresentar e a gente vai trocar essa ideia. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. O Carnaval se aproximando, eu trouxe aqui um cara que tá inseridíssimo no Carnaval, é um dos vocalistas de um dos maiores blocos de São Paulo, se não o maior, que é o Acadêmicos do Baixo Augusta. Eu converso hoje aqui com o Evelson Oliveira, tudo bem, Evelson? É, Evelson. Olá, Adriana, é isso aí mesmo, todo mundo erra, todo mundo erra. Culpa da minha mãe, alô, dona Márcia. Alô, dona Márcia, não é? É, Evelson Oliveira aqui com a gente, pra gente falar um pouco dessa história dele no Baixo Augusta. Você sabe, Evelson, há muitos anos a gente conversa, eu falo que eu quero te entrevistar e nunca dá certo, então eu tô muito feliz que você tá aqui hoje. Muito obrigada. Beleza, deu certo, né? Combinamos, combinamos, já faz uns três anos, veio a pandemia, que veio a pandemia. Verdade, foi isso, a pandemia, aí deu a parada, é, mas aqui agora a gente tá, mas ó, você sabe que desde quando eu frequento o Baixo Augusta, você sempre me chamou muito atenção, eu sei que tem lá o Simoninha, tem a Bruna agora, tem o André Frateschi, mas eu sempre tive um olhar pra você, porque você traz o samba pro bloco, né, você tem todo vingado aí. Como é que foi, como você começou no Baixo Augusta? Comecei no Baixo Augusta, por acaso, Marinho, que veio a falecer aí na pandemia, conheci por volta de 2011, aí num domingo que ele tava, que ele ia fazer o ensaio do bloco, ele falou, você tá de bobeira amanhã? Eu tava de bobeira e tava passando, tinha até esquecido, daí passando na praça, eu lembrei, puto, Marinho ia tocar, cara. E eram eles que estavam tocando no bloco, aí tava no final, aí ele falou, canta dois sambas aí, aí cantei dois sambas bem-redo, três sambas bem-redo, aí no outro dia ele já me chamou, né, não, vem no próximo aí e foi assim, através do Marinho, Marinho que me levou. Através do Marinho conheci a galera do Baixo Augusta, Jair Rodrigues, Marinho era top, ali o Marinho. Que legal, cara. Escuta, e assim, e você, o momento que você canta lá é um momento muito único, cada um tem um brilho ali, e o teu é esse que você traz esse samba. Como o samba entrou na tua vida, Evelson? Ah, o samba é um negócio aqui mais pessoal aqui de casa, né? Minha mãe, minha tia, meu padrinho, esses três aí, meu padrinho mais na linha de São Benredo, portelense doente, minha tia camisa verde doente, aí me obrigaram a ser portela e camisa. Minha mãe, panzaça da Delza Soares, fiz os discos Delza Soares que eu tinha aqui em casa, meu pai também gostava de Xangô da Mangueira, e foi assim, eu vim em casa. Aí tinha um vizinho aqui, aí quando a gente chegou mais lá pra adolescência, tinha um vizinho aqui meu que dava bairro, Reginaldo, que é compadre do Bagulé, que era mestre de bateria do Barroca. Aí na casa dele aqui, filho dele, meu brother, aí a gente montou um grupinho na adolescência, e lá nesse apartamento eu conheci a discografia toda do Fundo de Quintal, aí esquece. Fundo de Quintal são aqueles discos que eu tenho que esconder, senão só ouço o Fundo de Quintal. Quero ouvir Fundo de Quintal todo dia. Aquela formação ali dos anos 80, Kleber Augusto, Sombrinha ali do Cruz, Miro Birani Sereno, a gente se inspirou muito naquela rapaziada ali. E é isso que você leva pro bloco, né? É, essa influência de samba a partir do alto e samba enredo, né, que é o carnaval, né? É muito bom, a gente gosta. É, e você, assim, além do bloco, você tem o seu trabalho também que você leva durante o ano todo. Conta um pouco, como é que é? É, durante o ano, a gente tá fazendo bastante roda de samba aí, quinta, sexta, sábado, aqui mais nessa região que eu sou, aqui do Ipiranga, Jardim da Saúde. Rapaziada do Maria Zélia, do Samba da Portuguesa. Todo sábado lá no Samba da Portuguesa. Rapaziada do Maria Zélia, onde eu conheci muita gente, tive a oportunidade de acompanhar através do filho, né, que era o cara que montava o time lá, montava o samba. Também agradecia a ele. Eu tive a oportunidade de acompanhar Monarco, Mário Sérgio, Mauro Diniz, aquela rapaziada toda do disco, Pedrinho da Flor, que só via no disco, você falava, porra, você tive a chance de começar a acompanhar lá no Maria Zélia. E agora dando continuidade lá na Portuguesa, uma vez por mês, a gente tenta trazer um convidado especial pra roda de samba, pra engrandecer, né? A galera tem gostado, tá rolando legal. Evelson, no Baixo Augusta, você falou da Elza, que sua mãe, né, gostava, era muito fã da Elza, e acho que há uns três ou quatro anos a Elza foi homenageada, né? Como é pra você, cara? Assim, porque o Baixo Augusta, ele foi crescendo, ele virou, ele era um bloco despretensioso lá dos meninos, do Alenatati, do Alenussef, ele foi crescendo. Hoje, ele é essa potência, né, abraçando várias causas, ocupação da rua, tem uma representatividade muito importante pros dias de hoje, tem as madrinhas, a Negrini, né, que quando ela chega lá, fica todo mundo ali esperando pra saber o figurino dela. Eu sei que é sempre um momento que, ai, todo mundo quer saber como ela tá e tal. E você tá inserido em tudo isso hoje, né? Como é você fazer parte disso? E queria também que você contasse alguma história, assim, que você vivenciou, que você falou, cara, não acredito que tá acontecendo isso comigo. Ah, puta, muita história boa, né? É, eu acho que o diferencial do Baixo Augusta é exatamente esse daí que você falou, né? Que ele não tá preocupado só em lotar a rua de gente, não é só isso. Não é só a música, não é só a quantidade. Ele tá preocupado com as causas, né, com os discursos, né? É importante, né? Ainda mais eu, que vim de família pobre, humilde, negritude. Se não tiver o discurso, se for a música pela música, não vale a pena. Tem que ter o propósito. Tem que ter o propósito ao lado da música, ao lado da musicalidade. E aí tem que ter. E, ah, uma história engraçada foi, pô... Engraçada não, né? Foi aquele dia que a Maria Rita finalizou o desfile, pô... Todo mundo, aquele dia, todo mundo, a lágrima veio. Quando ela cantou como os nossos pais, na frente da sede, cantou de verdade aí, cantando, canta muito, né? Esse ano aí eu falei, pelo amor de Deus, é louco. Pô, parecia que tinha uma entidade, parecia que a mãe dela tava ali. Todo mundo parou pra ouvir. Quando ela terminou, você falou, pô... Um momento aí que esse dia aí não vai dar pra esquecer, não. Dia que ela cantou como os nossos pais, na frente da sede. Nada paga isso daí. Nada. Que demais, hein? Escuta, e como que é que você separa o seu repertório? E porque, porque assim, né? Eu tive recentemente no ensaio, eu... E eu vi ali agora a nova formação, né? Aí tem convidado... Como é? Rola uma conversa de repertório? Ou é uma coisa intuitiva? Porque eu fiquei pensando, igual esse ano. Tem o André, que é novo no grupo. Você e o Simoninha já são veteranos. Mas tem o André Frateschi. Tem a Bruna, que eu, aliás, adorei ela. Também. E vai ter a participação da Marina Sena. A Tulipa, às vezes, canta também, né? Como é que rolam os ensaios? Eu sei que na sua parte você canta lá sozinho, né? Mas como rolam os ensaios? Conta aí esses bastidores aí pra gente. Ah, o bastidor é aquele clima, né? Um sempre sacaneando o outro. Rapaziada da Batucada também. Galera espirituosa. Ah, e vai rolando opiniões, né? As músicas que estão aí batendo no momento. E os clássicos, né? Tem música que não tem como ficar de fora. Então você vai tentando alinhar o que está chegando com o que já funciona no... Porque a música que já funciona no show ou numa roda de samba não tem como tirar do repertório. A do André, a parte do André, que é a parte do... A música que ele canta do Lulu, não pode faltar, né? Toda forma de amor. O canto da cidade que a Bruna canta, não pode faltar. Música do Simoninha, do... Popurrizinho que ele faz de Tim Maia, Jorge Ben, não pode faltar. Da minha parte, eu não deixo nunca de cantar a Madureira, meu lugar, além do Cruz e Mauro Diniz. Se der, eu nunca vou deixar de cantar. Isso aí tem que cantar. Tem que cantar. Que é um samba que... Samba de 2008, né? 2007, ali, meados de 2000. Quando canta, a galera vai ao delírio, né? Que é a descrição de um lugar, né? Descrição de onde ele veio. É um retrato fiel, uma música muito verdadeira. O povo se identifica. Não tem como ficar de fora. Eu nasci em Piedade. Subúrbio do Rio de Janeiro, né? Mas o artista, né? O compositor, o músico, nasceu em Madureira, né? Tocando com o Candeia. E quando eu comecei a compor, também em Madureira, as rodas de samba de Madureira. Quando eu fui para o Império Serrano, com o Beto, esse Beto Sem Braço me levou. Então, eu digo que o artista nasceu em Madureira. O Arlindo Cruz. O Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em Piedade. Madureira Yaba Yaba Madureira Yaba Yaba Escuta, e aí você pega uma lista lá dos seus sambas e apresenta para os caras e fala assim, ó, eu vou cantar isso, 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 isso. É assim? E também tem um lado do repertório que já está um pouco mais ou menos ensaiado e tem também o lance do momento. Às vezes o cara pede um samba que está ali na frente. Isso daí é mais a intuição, é a estrada, né? Saber o que vai funcionar. Outro dia a gente cantou uma que não estava ensaiada, não cantava faz tempo, do Chico, quem te viu, quem te vê. O negócio, o povo foi ao delírio. Tem como, tem que ter, tem que ter também aquela parte do improviso. Não pode ficar só olhando para o repertório, para o papel. Às vezes o olhar da pessoa, o momento pede outra música. É engraçado isso daí, mas se você ficar engessado, preso ao repertório, às vezes você tem que mudar o caminho na hora, na hora. E quando você está no cortejo ali, vendo aquela multidão, acompanhando, quando está você só cantando ali, porque tem um momento que fica só você. E aquela multidão toda ali, te acompanhando. Meu, que sentimento é esse? Que vem? Ah, a primeira vez. O primeiro chupo grande que eu fiz com o Baixo Augusto, eu tremi. É? Foi onde? Foi na aula. Foi na áudio. Era Baixo Augusto e Monoglo. Esse show aí foi comecinho de 2017. Esse show aí eu falei, negócio é diferente. Gente pendurada no camarote. A voz foi embora no primeiro bloco, porque mistura. Você não consegue segurar a emoção. A emoção vem, não tem jeito. Não tem jeito. Teve um outro show também ali na Consolação. num prédio que era de uma concessionária, que foi o dia que eu conheci o Raí, né? Sou tricolor. Putz, eu conheci o homem naquele dia. Acabou a entrevista agora. Não. Sai, tricolor. Vai, vamos lá. Tricolor, Raí, conheci o homem do Mundial 92. Falei, não tava nem acreditando. Aí teve um desfile que eu olhei pra baixo, tava esses dois camaradas, esse filho do Reginaldo, Pelé, e o Cabeça, os dois caras lá do começo, esse grupinho que a gente montou lá no começo da adolescência, se chamava Sorriso Negro. E eu tava lá em cima, e eles dois lá embaixo, Pelé, chorando. Falei, você é louco, mano? Moleque churando que nem criança. A gente começou junto. Que legal. Pra eles foi legal ver esse reconhecimento. E pra mim também, que eles estão me acompanhando em toda essa trajetória. A gente ainda toca junto, se vê. A amizade continua. Foi engraçado, né? Porque foi quase 20 anos depois, 20, 30 anos depois, quase. Desse comecinho, eles estavam lá embaixo, curtindo o desfile inteiro lá no meio da multidão. Foi bonito. Legal. Escutei esse ano, vem o Holodum, né? Nossa senhora. Vai ser lindo. E aí? Vai ser lindo. Que energia vai ser. Que energia. Porque todo ano tem convidado. E vocês só na hora sabem o que vão fazer. Não, já tem um repertório mais ou menos ensaiado, mas conforme o tempo vai passando, às vezes uma música ou outra é mais tranquila, no outro bloco precisa ser um bloco com mais injeção, né? Com mais pressão, com mais porrada. Eu já sei onde eu vou chorar. Eu já sei onde eu vou chorar. Tem isso, né? Tem que ir equilibrando o repertório. Dependendo o convidado que canta, quem canta depois. Tem que ver o que o convidado fez, procurar manter o clima do show. Teve um ano que foi bonito também, um ano que começou a chover. E o Giba que cantava a parte do rock, cantou aquela música do Kiko Zambiank, né? Chove, esfude, bem na hora da chuva. Que legal. Ninguém foi morto. Aquela chuva grossa caindo por lá. Pelo amor de Deus. Patrícia também, quando cantava a Eva, o negócio ia abaixar evidências. Nossa, evidências. Quando a Patrícia cantava evidências, é verdade. Era incrível. A Patrícia também é uma grande cantora. Tá com o bloco dela agora também. Ah, ela tem um bloco? Que legal. Tá com o projetinho dela também. Cantando à noite. Legal. Ela é ótima. Ela é ótima. É. Escuta, Velso. E assim, na hora do cortejo, tem algum lugar ali da consolação que te traz mais emoção? Ou isso é tudo igual? Putz, eu acho que é a hora que para ali quando ele dá aquela estacionada. Quando ele estacionou ali na frente do... No ano da Elza, né? 90 anos da Elza. Porque ele parou bem em frente do cemitério. Daquele lá foi forte. Isso aí eu tava, eu acho. Agora, toda vez que passa ali... É. Toda vez que passa ali, eu lembro. E eu olhei pro cemitério, tinha só um cara lá, só um segurança, velho. Eu falei, alô, cemitério. Eu falei, essa multidão eu falando de cemitério, velho. Ah, eu adoro quando você fala alô. Você falou já até meu nome. Você falou, alô, Adri Barros. Eu andando assim, eu falei, eita, demais. É, amor. Demais. Teve um ano que foi... Teve um ano que foi... Tinha um cara no meio da multidão fazendo churrasco, velho. Eu falei, alô, churrasco. Meu amor. Um ano tinha um camarada meu vendendo cerveja. Aí eu tô vendo uma tampa, assim, ó, balançando. Lá embaixo, velho. A gente tava passando pelo cemitério e ele tava ali quase na Praça Rússica, frente à igreja, balançando a tampa, assim. Eu falei, putz, era o... Acho que era o Alessandro, que é aqui do pedaço também. Balançando a tampa. Aí eu falei, ô, alô, falei o nome dele. Ele deve ter amado. É muito bom. Eu fiquei mó feliz. É porque... Sabe por quê? Porque, assim, ó... Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia minha. No samba também. Eu procuro aprender. É. A pessoa gosta quando fala o nome. Mas é o artista em conexão com o público dele. E aí, quando... Porque quando a gente tá ali vendo você cantar, que você tá levando a gente pra aquela emoção, a gente tá em outro... Sei lá, em outro lugar, né? Você não tá... A música tem esse poder. E aí, você já tá lá viajando. Aí vem o cantor e fala teu nome. Você fala, opa, alguém tá me vendo aqui. Que sensibilidade de artista é essa? É muito legal. É que tem gente que não gosta do nome. Então, você tem que saber o apelido também. que nem é essa também. Ah, mas aí... Aí já vai... Escuta, qual a música do seu repertório que você mais gosta de cantar e aquela que te dá mais trabalho? Que dá mais trabalho é Madureira. Que dá mais trabalho. Que é uma música numa região um pouquinho difícil. E também por causa da história da música. Que eu gosto de cantar que explode, né? Que é no primeiro bloco. Que no primeiro bloco que a gente canta é muito São Benredo. Vou festejar, né? Vou festejar. Putz. Derruba tudo. Tem desfile que tem que cantar duas, três vezes. Tem jeito. Que legal. Jorge Aragão, Dida, Cacique de Ramos também. Que é um bloco muito importante também. Carnaval Brasileiro. Salve Cacique. Ah, uma música que me marcou muito do Cacique de Ramos foi muito antes de eu ir ao Cacique. Porque eu tenho até num caderno de letras de carnaval um samba do Cacique de 1960 e poucos. Entendeu? Eu tenho ele escrito no meu caderno e o samba é da Chiquita. Que é a única mulher compositora que tem lá no Cacique. Que eu fui conhecer muitos anos mais tarde, em 76. E é um samba que... Porque eu adorava o Cacique na Avenida. Porque era um bloco diferente de todos os outros. aquela napa, aquela roupa preta e branca, os machados, e todo mundo... Eles tinham um grito de guerra. Eu achava aquilo uma coisa muito bonita. E o samba assim... Querem me derrubar... Ai, meu Deus, o que será? É verdade, sim, o que eu ouço dizer... 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 É, do caroço? E cantor... O que é isso, meu amor? Vem a me dizer... Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Deu uma dura no pandeirista, que eu não vou falar o nome dele agora... Alô! Alô, meu pandeiro! Ela falou... Ela falou... Já tô com uma certa idade, vai mais devagar. Ah, Lili. Foi lindo. Tá? Teve uma que é a Maria Rita Esse dia também Um dia que ela cantou no começo do desfile No começo do meio Que ela cantou Juízo Final Do Nelson Cavaquinha Juízo Final Cantou a fera Cantou de verdade Cantou de verdade Não pode nem falar a palavra Marinho Taves Ei Marinho A hora que eu olhei pra trás O olho tava cheio de lágrimas Cantou Juízo Final A Vera mesmo A Vera A Nígia ou Clara Nunes Que gravou também O Cione também regravou Foi bonito Samba é o samba É isso né Samba Samba mexe com a gente E o povo canta tudo Canta o samba, canta o rock Cair dentro do Team Mario Música boa Música brasileira Música brasileira É a nossa grande riqueza É O tesouro Nosso tesouro Querido Quero te agradecer Finalmente saiu nosso papo Não virou conversinha Te vejo lá no domingo Brilhando muito Brilhando muito lá Isso A partir das 14 Em ponto Isso aí Importante Que vocês nos ensaios Tavam batendo muito Pro Fulhão chegar Pro trio sair As 14 em ponto Né Não é isso? E aí a gente reforça aqui Né É Reforçar Pra galera Dar uma segurada no sábado E dormir cedo Que o bloco vai partir Às 14 em ponto Então tem que estar Todo mundo Porque tem horário Né Prefeitura agora Quem puder ir de transporte público Melhor Né Vai na paz Tem o metrôzão ali do lado Metrô do lado Metrô Consolação Paulista ali Tudo na paz Que todo mundo possa ter um carnaval De muita paz De muito respeito De muito amor Que é tudo isso que o Baixo Augusta Promove também Né É isso É isso Inclusão Respeito Diversidade É isso Isso é o Baixo Augusta Então querido Obrigada Viu? Agradecendo mais A Adri Barros Toda a equipe aí Obrigado pela oportunidade E até domingo Apavora Mas não assusta Atentos e fortes Vambora Geral Nói Então tá bom querido Obrigada Viu? Tá bom Valeu Adri Depois eu te mando Tá? Te mando o link Tá Tá bom? Valeu Obrigado Obrigadão Pode sair Pode Pode sim Tchau Obrigado.